Uma educação superior poderia roubar o trem inteiro. Theodore Roosevelt Por mais que a frase de Theodore Roosevelt possa parecer engraçada, ela ilustra uma ideia importante. A educação é essencial para o desenvolvimento de um indivíduo. Através dela, uma pessoa pode adquirir habilidades, conhecimentos e valores que a ajudam a se tornar uma pessoa melhor e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Não é apenas uma questão de adquirir informações, mas sim de desenvolver a capacidade de pensar criticamente, de analisar, interpretar e sintetizar informações, de se comunicar efetivamente e de trabalhar em equipe. Essas habilidades são fundamentais para o sucesso em qualquer área da vida. Além disso, a educação também desempenha um papel importante na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quando todos têm acesso a uma educação de qualidade, as oportunidades são mais equitativas e as desigualdades são reduzidas. A educação é uma ferramenta poderosa para a mobilidade social e para a promoção da cidadania ativa. No entanto, a educação não é apenas responsabilidade das escolas e dos professores. Cada um de nós pode ser um agente de mudança na promoção da educação. Podemos ensinar aos nossos filhos, amigos e familiares sobre a importância da educação e incentivá-los a buscar conhecimento e a desenvolver habilidades. Assim como Roosevelt disse, uma educação pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Ela é um investimento valioso em si mesmo e na sociedade como um todo.